Reformar a Previdência de estados e municípios é um dos pontos mais polêmicos da proposta de mudança na aposentadoria dos brasileiros. Apesar de estar na versão original, o relator não garante que eles serão mantidos no texto. Hoje, o secretário da Previdência falou sobre o assunto. Durante o seminário em São Paulo, o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, falou sobre a expectativa do governo de aprovar a nova Previdência. O texto aguarda o parecer final do relator na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. É um projeto complexo, é um projeto que tem muitas nuances, é um projeto que enfrenta a questão previdenciária na sua amplitude. E o relator tem tido esse cuidado e essa paciência e esse zelo de ouvir a todos antes de tomar a sua decisão. E ele tem a legitimidade e a autoridade para fazê-lo. O governo busca também um entendimento em relação à presença de estados e municípios na reforma da Previdência. Muitos estão em situação fiscal delicada e necessitam da reforma para equilibrar as contas. Esse é um processo que eu acredito que vai ter um bom desfecho. Eu vejo muita boa vontade das partes. A proposta do Executivo enviado ao Legislativo define idade mínima para aposentadoria de 65 anos para homens e de 62 anos para mulheres, além de unificar os regimes de Previdência dos servidores públicos e dos trabalhadores da iniciativa privada.